Augusto Cassiano em uma possível recessão, como devemos agir? Ué, depende de como funciona a recessão, certo? Se você tem depende da motivação, das causas dos efeitos que levaram a essa recessão. Recessão não é uma coisa que você pode falar como se fosse um animal feito sempre da mesma forma, certo? Você tem recessões, primeiro tem níveis de intensidade completamente diferentes segundo você tem operações afetadas de maneiras completamente diferentes durante períodos recessivos você não tem necessariamente a economia como um todo desabando derretendo indiscriminadamente então assim, a gente tem sempre que avaliar qualquer tipo de cenário, independente de recessivo ou de boom econômico com critério e de forma crítica de modo a poder tomar decisão no que tange investimento com base no que faz mais sentido naquele momento, certo? Se eu tenho um cenário recessivo no qual a minha margem de frigorífico está espremida eu não deveria alocar em frigorífico se eu tenho um cenário recessivo no qual a minha margem de frigorífico está ampla eu tenho um cenário positivo e isso daí pode acontecer tranquilamente porque a margem do frigorífico é determinada pela capacidade dele de vender o produto final versus o preço que ele compra e a gente consegue ver recessão ou boom econômico tendo os dois casos a gente já teve a margem mais espremida e a margem mais ampla para Minerva, por exemplo durante todo esse período período de mais crescimento período de maior crise e por aí vai então assim esse tipo de avaliação nunca é feita de modo genérico que a galera aliás gosta de fazer vem recessão eu largo tudo não, sempre tem várias operações que fazem completo sentido se a gente tiver, por exemplo em uma recessão nesse momento causada pela tentativa de controle de alta de preço em parte considerável por causa do petróleo do preço do petróleo você vai ter operações que estão vinculadas à exploração de petróleo que vão estar indo bem certo? então assim essa avaliação nunca é feita de modo homogêneo como se todos os setores fossem reagir iguais você pega as recessões do passado você vai ver setores que reagiram melhores melhor outros que reagiram pior é uma avaliação criteriosa que se faz das operações como um todo a ideia de que nenhum cenário que tem um nomezinho X a gente deve pensar de um jeito padrão não existe outra coisa é essa a recessão estamos falando do que? dois trimestres de PIB negativo? estamos falando do que? de uma operação de queda econômica por mais tempo? a gente tem que parar de usar o nomezinho fechadinho como se aquilo ali quisesse dizer muita coisa então assim sempre independente do período que a gente está vivendo recessão boom o que seja sempre fazer uma avaliação criteriosa do que está acontecendo de modo a não tomar decisão com base avaliando o mercado como se fosse uma coisa homogênea porque não é tá